Fala galera! Bom, infelizmente, como eu sempre falo, é mais um episódio do Barraco Sai Quebrado! Bom, então, recebemos aqui um MacBook Pro, ano 2012, modelo A1278, o MacBook está aqui E esse equipamento, ele veio do Rio de Janeiro, vou pegar aqui a carta, tá aqui a carta que o cliente mandou Vou ler aqui brevemente, o cliente fala, olá, tudo bem? Me chamo fulano, vou preservar o nome Eu já levei o equipamento em outras assistências técnicas e não obtive êxito Infelizmente, em algumas dessas assistências, acredito que roubaram algumas peças do meu MacBook Então, veja só, o próprio cliente já está falando que roubaram peças do equipamento dele É, bom, vamos lá, continuando, né? É, gostaria que você desse uma olhada no problema E com o tempo ele parou de ligar e tal, 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 tal Bom, então, veja só, né? O equipamento, é... O próprio cliente já mencionou que parece que roubaram alguma peça do equipamento dele, né? Então, você imagina aí a situação do equipamento Mas vamos lá É... Espero que, de repente, a gente consiga ajeitar, né? Esse é o episódio do Barraco Sai Quebrado Mas, de repente, né? Pode ser que saia consertado Sempre a gente vai com essa perspectiva Mas, diante dessa situação, vamos ver, né? Então, fica nesse vídeo Que eu vou mostrar toda a abertura Vocês vão acompanhar tudo Toda a problemática Como está a situação do equipamento E vamos ver o que é que acontece Show? Então, solta a vinheta O que é que acontece E antes da gente começar, né? A avaliação desse MacBook Se você está chegando agora no nosso canal Não esquece de se inscrever no nosso canal E, claro, também deixar o teu like Beleza? Também não esquece de se... Não esquece o que é? De se inscrever... Também não esquece de nos seguir no Instagram Que lá a gente coloca o dia a dia Da nossa assistência técnica E, por fim, se você quiser mandar seu MacBook Para a gente, efetou a análise O link está aí na descrição desse vídeo Então, já estou aqui com o MacBook De cara aqui, ó Já está faltando vários parafusos, né? Mas vamos aqui abrir Vamos aqui abrir, ó Vamos usar aqui a parafusadeira De cara aqui, eu já estou percebendo Que esses parafusos estão errados Que eles não estão nem segurando a tampa, ó Estão só encaixados aqui, mas... Porque esses três parafusos aqui, ó Eles são nesse tamanho aqui São grandes, ó E aí, certamente colocaram parafusos pequenos aqui Mas vamos lá Vamos abrir esse aqui que ainda sobrou Que também é um parafuso que está Não é correto para cá, tá? Algum parafuso de outro equipamento Que não é MacBook, né? Mais um aqui Beleza Bom, vamos abrir a tampa aqui Bom, o cliente já tinha avisado Que estava sem HD mesmo Mas, ó Olha só Uma peça aqui, ó Grudada Numa fita isolante Que é essa peça daqui, ó Não colocaram de volta Mas vamos lá Vamos analisar aqui junto comigo, né? Vamos começar pelos parafusos, né? Sempre a gente verifica Faltando parafuso aqui Né? Deixa eu ver mais aqui Faltando parafuso Faltando mais outro parafuso aqui Vamos ver aqui nessa parte de cima Ali também Faltando parafuso No MagSafe Faltando parafuso Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Aqui, ó Olha só Colocaram um parafuso Y, né? Que esse parafuso Y É o parafuso usado na bateria Colocaram aqui o parafuso No formato Y Ó Para prender o cooler Né? Então Veja que a quantidade de parafuso faltando É gigante Mas vamos lá Continuando É... Aqui também, ó Acabei de ver Parafuso da memória Até do banco de memória O cara tirou o parafuso São quatro parafusos, ó Dois em cada lado Também tiraram Bom Mas vamos lá Continuando É... O teclado, ó Não encaixaram O fleto do teclado De forma correta Tá todo Solto aqui, ó Deixa eu ampliar Ó Solto Mas vamos continuar Aqui no conector do LCD É... Também Existe uma Toda uma proteção É... Uma fita de proteção Tem uma parte metálica Que prende Tá tudo arrancado Fora também Né? Vamos lá A bateria também Tá sem parafuso Vamos tirar aqui a bateria Fora isso Aqui, ó Arrancaram aqui, ó Que é o flat do medidor De bateria Está atorado Deixa eu tirar aqui Vocês vão ver melhor Vou tirar aqui, ó Atorado Romperam o flat Então veja só A quantidade de problemas No equipamento, né? Então qual é a chance De um equipamento desse aqui Sair funcionando, né? Deixa eu ver se tem mais algum detalhe Ah, sim Os parafusos aqui, ó Tô vendo Olha só o tamanho desse parafuso Que foi colocado aqui Olha, ele tá nem Ele não chega nem a chegar na placa De tão grande Ele tá todo remoído, ó Vai dar trabalho pra tirar esse parafuso Acredito eu Olha só Os parafusos também Todos errados aqui, ó Parafuso Não é esse parafuso Esse modelo de Macbook Não usa Parafuso Philips É tudo Torx Então Cara Uma completa Devastação Nesse equipamento, né? Mas enfim Vamos lá Vamos desmontar o equipamento Tá? E acompanha aí Fica no vídeo Vamos desmontar Pra saber como é que tá A situação do outro lado Então Eu quis só mostrar A parte da montagem Como eu já falei Se a parte da montagem Tá desse jeito Você imagina a situação da placa Mas vamos lá Continuando o vídeo Bom pessoal Então eu já fiz a desmontagem Aqui do equipamento Tá aqui a placa lógica E vamos aqui Continuar os absurdos Primeiro vamos logo Pra PCH Que é esse componente aqui Chamado chipset No caso aqui é uma PCH Aqui está o processador Então olha só A quantidade de fluxo de solda Que tá saindo por baixo Da PCH Ó Toda lambuzada De fluxo de solda Então certamente aqui Fizeram uma Uma tentativa de reflow, né? E com certeza aqui Certamente danificaram A PCH Né? Já o processador Também a Aqui a gente vê Fluxo Saindo aqui por debaixo dele Ó Deixa eu ver se eu consigo Captar aqui melhor Ó Uma espécie de líquido Saindo por debaixo dele, né? Característica de Também Tentativa de reflow No processador Então Veja só pessoal A A chance De reparo De um equipamento Desse aqui É Praticamente zero Não compensa Infelizmente Não compensa Você imagina aí Que eu vou ter que Arrancar essa PCH Né? Certamente colocar outra Porque essa aqui Já deve estar danificada Você imagina aí A gente tem que tirar Esse processador fora Fazer o processo De reballing Desse processador Ou até de troca Né? De replacement Desse processador Então Pra Daí então A gente voltar A estaca zero E tentar É Salvar essa placa lógica Então infelizmente Não compensa Fora que eu tenho aqui Ressolda também No SMC Houve também Tentativa de ressolda Aqui no SMC Então basicamente O O pseudo técnico Né? Ele tentou Ressoldar a placa inteira Né? Ou seja Tentou ressoldar Não Ele destruiu A placa inteira Então infelizmente Né? Mais uma vez O barato Sai Quebrado Bom Vou fazer as considerações Finais E vamos lá Bom pessoal Vocês viram aí A A Vasta cena De absurdos Que foi cometido Aqui nesse equipamento Tá? Então o intuito Desse quadro Né? O barato sai quebrado Não é apontar Quem fez Quem deixa de fazer É mostrar A A A Aos clientes Né? As pessoas que nos assistem Que Tome cuidado Aonde você leva Seu equipamento Porque Pode acontecer Justamente isso aqui Né? Todo o seu sonho Né? Você juntou A vida inteira Muitas vezes você junta A vida inteira Pra conseguir comprar Um equipamento E simplesmente Cai aí na mão Né? De um pseudo técnico E destrói O seu sonho Né? A Tudo aquilo que você Juntou por toda uma vida Pra Pra comprar Aquele equipamento E tudo aí Foi destruído Por Nem chamar de técnico Né? Então infelizmente Esse foi mais um quadro O barato Sai quebrado Então Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Um abraço Tchau Tchau Tchau